Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao deputado estadual, doutor Francisco Costa, por ter atendido essa solicitação minha, né, solicitei a ambulância para o povoado da Maria Preta pela necessidade que eu vejo que esse povoado, como outros, tem da necessidade de ter um carro adequado para o transporte dos doentes, das pessoas doentes, né. Então, a gente solicitou, ele atendeu, né, acrescentando, tentando agregar, né, o melhoramento da questão da saúde para o povo de Simões, né. Sabemos que nosso gestor, Zé Ulisses, vem fazendo juntamente com a primeira dama e secretaria de saúde, vem fazendo um grande trabalho e a gente queria dar essa contribuição, queria deixar uma participação nossa, justamente na saúde para o povo de Simões. E nós escolhemos a Maria Preta, né, que é um povoado na qual eu já tive, minha irmã, doutora Adelaide, trabalhou aqui e ela sempre vinha me colocando nessa necessidade de haver uma ambulância para esse povoado. E eu fico muito grata que a gente tenha conseguido, agradeço a Deus que a gente tenha conseguido esse benefício e que realmente possa servir a comunidade. Obrigado. Obrigado.